Praia, simbora! É em seus braços, eu sei, eu não quero saber Não há porquê contar, não penso em te seguir Não quero mais a tua inserência Não faço sem pensar, aprendendo a sua vida E dar as palavras se valem Astri Música Música E o sábado do mar do pão Sou velha, sou bicho Sou velha, sou velha Sou minha mãe, minha filha Minha irmã, minha filha Mas sou velha, sou velha Eu não me quiser Eu não me quiser Eu não me quiser Eu não vou A alma, a alma, a alma, a alma, o Senhor É o que nasce o novo coração Não deixe o meu coração Eu não me quiser Eu sou meu título A alma, a alma, a alma, a alma é um dó broughton E o meu coração Das o meu coração Eu não me practise Eu sou minha mãe, minha filha, minha mãe, minha filha Mas sou minha, sou minha filha E o que quiser é o meu, tudo é verdade Eu sou minha filha, minha filha, minha filha E o que quiser é o meu, tudo é verdade Eu sou minha filha, minha filha, minha filha O seu sobrinho, vamos ver Vamos aprender Confirmos e venhamos o nosso braço Eu vou ter o meu amor Eu vou ter o meu amor Eu vou ter o meu amor Eu vou ter o meu amor